Pessoal, é o seguinte, estou com os alto-falantes que eu fiz o teste aqui Eu estou comprando uma briga com Deus e o mundo por causa disso aqui Mas vamos lá, eu estou tentando melhorar esse mercado porque está vergonhoso o que os fabricantes andam fazendo Não só eu, como o Rafael da ProTec também já falou isso Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês que não tem lógica nenhuma esses alto-falantes declararem 280 watts RMS E do jeito que andam indo as coisas, aqui a pouco eles estão declarando 400 watts RMS, 500 watts RMS Com um bobininho minúsculo, um conjunto magnético minúsculo Vão me falar, mas imã não quer dizer nada Pessoal, é lógico que imã quer dizer tudo O imã é o motor do alto-falante, quanto maior o motor, mais forte é um carro E no conjunto magnético do alto-falante, quanto maior o motor, mais forte, mais força magnética ele tem Então assim, ele vai ter mais eficiência, ele vai ser mais eficiente na conversão de energia Ele vai ter mais resistência porque o conjunto magnético é maior, então acaba dissipando mais calor Ele vai ter melhores parâmetros, o QTS vai ser mais baixo, a resposta aos transientes vai ser melhor Então é lógico que o tamanho do imã influi totalmente na resposta do alto-falante Na força dele, em vários, em praticamente todos os parâmetros do alto-falante Então assim, a não ser que a gente esteja falando de neodímio, que não é o caso de nenhum alto-falante Desde o mercado nacional A gente está falando de ferrite de bairro convencional Quanto maior o imã, melhor Isso é lógico O pessoal vai falar, mas o booster de antigamente tinha um imã gigante, mas não tocava nada Pessoal, lá era só para impressionar O imã era gigante, mas as arruelas polares eram fininhas Aí não adianta, o conjunto magnético em si tem que ser todo dimensionado Tem que ser todo grande Então assim, dentro disso Quanto maior o imã, quanto maior o conjunto magnético Desde que esteja bem dimensionado, vai ser melhor O conjunto magnético maior O alfante vai ter mais força motora A gente vê isso principalmente no mercado de alfante profissional Olha aqui, estou com o alfante profissional aqui Olha o tamanho do imã dessa criança, gente Olha a lapa de imã, olha a lapa de bobina desse alto-falante Um alto-falante que declara 300W RMS Como que um alfante desse aqui tem 280W com uma bobininha desse tamanho aqui? Um imã desse tamanho Olha o que tem de lapa de bobina Qual que é o mistério, gente? Por que que o profissional aqui é 300W RMS E os outros aqui, o automotivo Olha o tamanzico dessa bobina Isso aqui suporte 280W com esse imã dessa bobininha E esse aqui com essa lapa de bobina e essa lapa de conjunto magnético Ele suporta 300W RMS É desproporcional Não é que esse aqui está exagerando, não É porque esse aqui é feito para quem é exigente É para o som profissional, técnico de som Um cara que entende, tem mais conhecimento técnico Aí vocês me perguntam Então por que a Zeta não joga limpo e declara a potência real do alto-falante também? Vou dizer por que Porque hoje se a gente fizer isso, a Zeta fecha as portas A Zeta some do mercado Porque simplesmente vai parar de vender Igual já aconteceu no passado A gente tentou fazer isso por anos A Zeta que criou o alto-falante médio Formato 6x9 com plug de fase Não existia esse tipo de alto-falante A Zeta desenvolveu o 160MG69 A gente rachava de vender Achei inclusive um aqui, o 160MG6 Que é o mesmo alto-falante 69 Só que de 6 polegadas Mesmo conjunto, mesmo bobina Esse aqui é de 2017 Tem 6 anos esse alto-falante De janeiro de 2017 A Zeta vendeu muito Rachava de vender alto-falante 160MG6 polegadas 6x9 polegadas Até porque a gente que criou esse tipo de alto-falante 6x9 Médio e formato 6x9 Com borda de tecido e plug de fase Só que veio uma marca E fez o mesmo alto-falante Só que ele declarou 220MG O que aconteceu? A Zeta simplesmente parou de vender A gente insistiu por anos ainda Essa marca vem em 2019 2019 A gente insistiu ainda em 2019 2020, 2021 Só em 2022 Depois de quebrar muito a cara Ver que não ia vender mais Depois de ficar uns 3 anos insistindo Que o nosso era 160MG6 Sendo que o concorrente declarava 220MG6 Depois de perder totalmente o mercado Que a gente veio aqui e criou E criou 220MG6 Mas se você olhar O mesmo tamanho de ferrite O mesmo tamanho de bobina Entendeu? Não tem mistério Claro que teve melhorias Essa bobina SSAW É mais eficiente e tal Mas em questão de resistir a potência É o mesmo alto-falante Porque a estrutura é a mesma Então se a gente se faz Joga limpo É isso que acontece A gente sai do mercado A gente saiu do mercado De médio De 6x9 A gente criou ele Mas a gente saiu fora Porque a gente ficou insistindo E não mentir a potência Do alto-falante Então se a gente faz isso Hoje de novo A gente vai sair do mercado de novo A Zeta vai fechar Então é isso que acontece Quem joga limpo Se for jogar limpo hoje Está fora do mercado Então você entra no jogo E faz o que os concorrentes Estão fazendo Ou você está fora dele Mas mesmo diante Disso tudo A Zeta tenta ser A mais íntegra possível A que mais tenta Chegar próximo Desse 280 watts RMS Que todo mundo é clara É o que tem O alto-falante Que é o mais caro De ser construído De todos esses E a gente ainda Tenta vender eles Ao preço dos outros Sendo que o conjunto Magnético é muito maior O IME é muito mais caro As arruelas polares São muito mais caras A bobina é mais cara Porque ele é maior O pino é mais caro Para entrar a bobina maior Então esse alto-falante É muito mais caro De ser produzido Que esses E a gente ainda Tenta colocar eles Em preços próximos Entendeu? Então A gente ainda Tenta chegar O mais próximo Dessa potência aqui Esses aqui Estão longe De suportar Essa potência E deviam custar Muito mais barato Que esse Porque a estrutura Deles São muito mais baratos De ser produzidos A bobina é pequena O plug de fase É menor É mais barato A bobina é menor É mais barato O pino é menor É mais barato O IME é mais barato As arruelas polares São mais baratas Então esse é o que Diferencia a Zeta O 6x9 da Zeta Dos concorrentes Era um alto-falante Que devia custar Muito mais caro Que os outros E custa a mesma faixa De preço E entrega muito mais Dois